o que foi louro? o pai vai viajar, você vai ficar com a vovó, tá muito bagunceiro, mordeu o pai, iliscou o papai, tá judiando demais o papai, o pai vai viajar, tá bom louro? você vai ficar com a vovó, para louro, não, tá bom, o pai não vai viajar mais, chega, o pai não vai viajar, o pai vai ficar com o louro, tá bom, tá bom então, tá bom louro? tá bom então, vamos ver, gostoso, maravilhoso, agora você quer carinho, você sem vergonha, o papai vai viajar, para de ficar beliscando o pai, para de calinho, belisco de calinho